Música Eu sou o Pão Vivo do Céu, Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, Você notou essa declaração? Você viu o teor dela? Como é que é? Ele não está dizendo que você se alimenta de algo dado por Ele, Você não se alimenta de um milagre operado por Ele, Você não se alimenta de uma provisão que Ele deu, Você não se alimenta de um anjo que Ele enviou, Quem de mim se alimenta, Ele leva para nos alimentarmos dEle próprio, Quem de mim se alimenta, É o Cristo que nos completa, Aquelas ovelhas foram ao pasto, comeram, comeram, Até se saciarem, Até serem completas, Até serem cheias, Até terem satisfação, O que Ele está querendo ensinar aqui? Meu irmão, Não há outra coisa que vai completar a sua vida, Não há outra coisa que vai te satisfazer, Não há nenhum método, Nenhum meio, Só Cristo pode te satisfazer, Satisfação só Jesus pode trazer a nós, Satisfação só Jesus, Ela fica farta, Farta, Farta significa o quê? Se você for colocar em um armazém trigo, E ele já estiver farto, Não cabe mais, Ele já está cheio, Se você colocar em uma jarra de água, Cheia de água, Mais água, Não precisa, Ela já está cheia, A mesma coisa, Aquele que está completo de Cristo, Não necessita da cocaína, Não necessita da nicotina, Não necessita do sexo ilícito, Não necessita do relacionamento ilícito, Não necessita do álcool, Não necessita da pornografia, Não necessita da mentira, Não necessita do pecado, Não necessita de nada, Por quê? Porque ao comer de Cristo, Nos satisfazemos, Nos enchemos, Nos saciamos, Você está entendendo, A direção que o Espírito Santo quer dar, Para a tua fé e para o teu cristianismo? Você está entendendo? Por muitos anos, Nós nos alimentamos, De porcaria, De lixo, De mundo, Tudo bem, Ao vir para Cristo, Nós alcançamos só uma etapa, Nós começamos a nos alimentar, Do que Cristo dá, E do que Cristo faz, E esse é o grande mal da igreja atual, Da igreja moderna, Ela tem as coisas de Cristo, Como espinha dorsal, Como muleta, E não a Cristo, Nos alimentamos, Nos alimentamos dos milagres de Cristo, Nos alimentamos das bênçãos de Cristo, Nos alimentamos do que Ele pode dar, E do que Ele pode fazer, Mas não foi isso que Ele ensinou, Ele diz, Quem de mim se alimenta, Por mim viverá, Eu tenho que me alimentar dEle, Eu tenho que me alimentar dEle, Eu sou o pão vivo, O que Ele disse? Em João 10, A parábola, Do bom pastor, Moisés, Vos deu o pão no deserto, Mas quem comer daquele pão, Voltará a ter fome, Estão entendendo? Agora eu sou o pão vivo, Que desceu do céu, Quem de mim se alimenta, Não terá fome, Agora quem mandou o pão, No Egito? Quem que materializou o pão? Quem mandou o pão, Lá para o Egito? Para o deserto, Para o povo comer? Quem? Deus! Não foi Deus? Algo dado por Deus, Não ia saciar, O pão provido por Deus, Quem comer dEle, Voltará a ter fome, Quem depender das operações de Deus, Vai ter fome, Quem depender dos milagres de Deus, Vai ter fome, Quem depender das coisas de Deus, Vai ter fome, Agora quem depender de Deus, Quem comer de Jesus, Quem comer de Jesus, Não terá mais fome, O seu problema, É que você gosta da igreja, Você gosta do louvor, Você gosta do milagre, Da benção, Da resposta, Mas você não vai muito com a cara, Do Salvador, Do Senhor, Da sua alma, Como diz John Wesley, O capitão, Da nossa salvação, Meu irmão, Nós não usamos, As coisas de Cristo, Nós não dependemos das coisas de Cristo, Nós dependemos é de Cristo, Ser completo nele, Aqui a ovelha se fartava, Aí o que acontece, Quem de mim se alimenta, Por mim viverá, Nós viemos do mundo mortos, Nos nossos delitos e pecados, Comendo o capim seco sem vida, Mas ao alimentar dele, Nós que éramos mortos, Por ele, Por ele, Vivemos, Isso é maravilhoso, Não é uma vida que depende, Do aumento que você vai ganhar amanhã ou não, Não é uma vida que depende, Se você vai fechar um negócio ou não, Se vai ter uma parceira ou não, É uma vida vivida, Nele próprio, Independente do que se pode fazer, Realizar ou acontecer, É uma vida nele, Por ele, Para ele, Para o seu crescimento, Para o seu progresso, Alimente-se de mim, Coma de mim, Meu irmão, Olhe para cá, Meu irmão, Você não está precisando de um carro, Você não está precisando de um remédio, Você não está precisando de cura nessa doença, Você não está precisando de um homem, Nem de uma mulher, Você está precisando do pão da vida, Você está precisando dele, Você não precisa de um ramo, Dos milagres dele, E de um braço, Você precisa da pessoa dele, É uma mulher! Amém! Legenda Adriana Zanotto